Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio, onde tu estás Eu te busco, toda hora espero te Revela-te a mim, vou dizer que eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero, ouvir mais Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero, ouvir mais Você quer ir para o meu alvo? O que você vai conquistar essa noite? O que você vai conquistar essa noite? Vou lutando, eu vou lutando, ouvir Me impedindo, vou te seguir Com certeza eu quero Me batir ao pé do chão Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Quero tocar-te, tua face eu quero ver Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Senhor, eu te pego Senhor, eu te pego